Neste vídeo vou explicar como converter vídeos para os temas 2, 7 e 9. Ou seja, são vídeos em que as variáveis são espaciais, x e y. Vamos começar então por abrir o programa de conversão. Aqui no ambiente de trabalho já coloquei um vídeo. Vou clicar e arrastar aqui para o centro do ecrã. Então, cá está. No vídeo a primeira coisa que devemos fazer é definir o instante inicial e o instante final. Ou seja, vamos cortar o vídeo. Para marcar a posição inicial vamos utilizar aqui este cursor cinzento. Portanto, eu neste caso quero apanhar aqui o pontapé, portanto a trajetória da bola. Portanto, mais um bocadinho. Ok, pode ser aqui a posição inicial da bola. Então, para confirmar vou clicar aqui em Start e aqui o cursor azul aproxima-se então do cinzento. Da mesma forma, arrastando o cursor cinzento vou marcar a posição final do vídeo. Quer que seja quando a bola tocar no chão. Portanto, aqui. Vou clicar aqui em End para marcar então a posição final. Bom, e há aqui um processo de conversão. Portanto, vai ser selecionada esta parte aqui amarela. E vão ser criadas dez imagens. Ou seja, dez frames. Cá está. Posso clicar aqui nas imagens e confirmar então. Tenho aqui exatamente o que eu queria. O passo seguinte é ajustar aqui o vídeo, a imagem, ao retângulo preto que representa depois o equilíbrio da calculadora. Então, por isso, vou clicar aqui no ajustar à largura. Bom, vou perder aqui um bocadinho de imagem em cima e em baixo. Por isso, vou confirmar se estou a apanhar a trajetória toda da bola. Por exemplo, aqui é mesmo no limite. Ou seja, vou baixar aqui um bocadinho para ver bem aqui a posição mais alta da bola. E a partir das outras estão bem. Ok. Vou voltar a colocar aqui o primeiro frame. O primeiro frame é sempre preferível para estar a trabalhar. Bom, existem aqui outras opções de zoom, de rotação. Podem ser necessárias, mas que não são neste caso em particular. Depois, eu vou querer ver a trajetória da bola no referencial, ou seja, no movimento do eixo OX, da esquerda para a direita. E ela, neste momento, está exatamente ao contrário. Então, vou ativar aqui a opção de reflexão horizontal. Cá está. Por último, vou colocar aqui o referencial, clicando aqui neste ícone. Primeira coisa, clicar aqui em baixo em Square, para ter a mesma escala nos dois eixos. Vou confirmar que estou aqui no primeiro frame. Ok. Depois, vou arrastar aqui a origem do referencial para a posição, por exemplo, aqui do chão, no pé do jogador. Portanto, colocar a origem. Seguidamente, vou aproximar aqui a mão do eixo até aparecerem as duas setas. E vou aproximar aqui a escala à realidade. Portanto, eu sei que o jogador mede 1,75m da altura. Portanto, está ligeiramente curvado. Vamos imaginar aqui a posição mais próxima possível da realidade. Bom, neste momento, já marquei então a posição inicial, a posição final. Preenchi a totalidade do retângulo. Coloquei um referencial. Só me falta apenas clicar aqui em baixo em Converter. Automaticamente é criado um ficheiro, que vou arrastar aqui para a zona que está a ser filmada, que tem o mesmo nome que o vídeo original, mas está agora convertido num ficheiro que será reconhecido pelo emulador da calculadora. E aí E aí E aí